Bom dia senhoras e senhores, mais um dia, tamo aí ó Estados Unidos, ó o sol, ó o sol E aí galera, mais um dia Tamo aí na pintura, tô começando aqui ó, do irmão Wagner E aí mano, dá um salve Aí nós vamos passar aqui na sequência aqui Mostrar pra vocês o restante do grupo trabalhando Ontem não deu pra mostrar direito que tava muita chuva Mas aqui vai na sequência pra vocês, ó Aqui tá o Renato, fala aí Renatão Dá um salve Esse é o parceiro Renato Já tá supimpa na pintura Já vamos aqui na sequência aqui ó, vou passar pra vocês agora Nosso parceiro Danilo Também, soldado Soldado forte, fecha com a gente aí ó Aí Danilão Dá um salve pra galera do Youtube aqui parceiro Aí Danilão aí ó Vamos aí galera, agora vou mostrar pra vocês mais dois figuraça do grupo O Rubens aí que é o braço direito Que ajuda a gente todo dia, tá fazendo uma estratégia Como o trabalho é grande, precisa de alguém pra ajudar a fazer uma estratégia Vamos dar um salve pro Rubens ali agora Olha o trabalho aí galera Pintura na América de lift Aí Rubão Dá um salve Olha lá, tá vendo lá em cima lá ó Dá um salve Dá um salve É isso aí galera E aí nós estamos dando sequência Vamos chegar agora no irmão Celsinho Outro figuraça do grupo aí ó Foi Celsinho Dá um salve Tudo nosso misturado galera Mais um dia na América Bora, bora